Hoje eu estou aqui só para avisar vocês que amanhã vai tomar café com a Ana Maria Braga. Sabe que o programa é o que tem o papagaio, não é, Joelma? É o que tem o papagaio que conversa. Já está ligado? Já? Já começa a falar? Joelma, ela não sabe nada, minha filha, você tem que ver, você sabe? Pediu para avisar vocês para poder divulgar quem quiser, poder avisar para as outras pessoas. Será que o café é de verdade, Joelma? Não deve ser nada, não é? Como é que vai? Deve ser que esse café é esfenográfico, não é? Como é que fala? Quando é da novela, é esfenográfico? É uma palavra difícil, eu não sabe falar, não. O padre Padmeiro é da roça, só é igual a nós. Eu gosto dessas coisas de manhã. Eu estou até vendo como é que vai ser esse negócio lá amanhã. Eu quero prestar atenção. Eu estou até curioso para ver, porque eu não sei como é que funciona isso. Dá uma entrevista, tomar um café, deve cuspir o bolo de futebol, o que está conversando. O bolo de futebol, o bolo de queijo, o padre Padmeiro gosta disso. Mas é isso, gente. É amanhã cedo. É o programa que tem aqui do Papagaio. O Papagaio que fala... Eu acho que é o Lô José. É o Lô José. Eu vou ficar ligadinho também para ver. Sabe o que eu preciso falar, Joel? Que é o Cleveson Carlos? Acho que o pessoal já me conhece. Sabe que eu sou sucessor de comunicação dele. Preciso falar mais. Então, agora é só desligar aqui. Eu acho que é um pai de futebol. Eu não sei, eu acho que é estranho. Eu não sei. 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 Obrigado.